Ó, ó Porra, eu não posso ir assim, mano O cara reviveu a Kai'Sa, se eu morrer aqui é GG Ai, eu vou morrer Não vou, não vou, não vou Então toma Não pinga muito, não pinga muito Ano novo já foi, fogo de artifício já foi Caralho Então toma